Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso canal de viagens. E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é a Lumetes, trazendo para vocês mais um vídeo bem legal. Olha lá atrás. Que lugar bonito. E este lugar que nós estamos hoje é a cidade de Morretes, no Paraná. É uma cidade histórica. Aqui ao fundo vocês têm o rio Nundiaquara. Atrás vocês têm os casarões. Aqui em cima está meio apagadinho, mas vocês têm a igreja que vocês vão ver daqui a pouquinho. E esse vídeo que eu vou trazer para vocês hoje, mostrar um pouquinho para vocês da história, da cultura, como que surgiu, do que vive o povo aqui na cidade de Morretes, no Paraná. Morretes fica já bem próximo do litoral de Antonina, dá mais ou menos uns 16 quilômetros. Fica próximo de Paranaguá, fica bem próximo de Curitiba também. Dá para acessar tanto pela 277, quanto pela famosa Estrada da Graciose, que tem um vídeo aqui embaixo. Vou deixar aqui em cima para vocês o link do vídeo anterior que eu postei, mostrando um pouquinho da Serra da Graciose, que também é muito linda. E neste vídeo aqui eu irei mostrar e contar um pouquinho para vocês da história de Morretes, no Paraná. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like, deixa aquele super comentário. Agradeço, desejo de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos, que têm comentado. Eu fico muito feliz, desejo muito sucesso, muitas bênçãos para vocês e bora comigo conhecer um pouquinho da cidade e da história de Morretes, no Paraná. A cidade de Morretes, ela é um município brasileiro do estado do Paraná. A sua população no ano de 2018, segundo os dados do IBGE, era de aproximadamente 16.366 habitantes. É uma cidade bem antiga, uma das primeiras a serem fundadas no Paraná. Ela foi fundada em 31 de outubro de 1733. Então, a fundação da cidade de Morretes foi em 31 de outubro de 1733. Ou seja, Morretes tem 288 anos. Quase 300 anos de muitas e muitas histórias. Esse lugar que eu estou agora, pessoal, a igreja Nossa Senhora do Porto, que é a igreja padroeira de Morretes. É a igreja Nossa Senhora do Porto, que é a padroeira aí da cidade de Morretes. Essa igreja, pessoal, ela tem uma história bem interessante, que nos seus primórdios, né, lá no início, essa cidade, ela possuía apenas uma única humilde capela, que foi, então, construída em 1769 pelo Papa. E claro, né, que a população carecia de uma igreja que marcasse a presença da fé católica. Na época, era a condição obrigatória que as cidades possuíssem, ao menos, né, pelo menos, uma igreja. Essa igreja atual aí, que vocês estão vendo, ela teve a sua construção iniciada em 1812, no mesmo local onde encontrava-se a antiga capela, e também, né, como vocês podem ver aí, é um dos pontos mais elevados da cidade. A igreja, né, começou a ser construída até ser finalmente inaugurada, no ano de 1850. No seu interior, encontra-se toda a Via Sacra, pintada a óleo, como vocês puderam ver ali, obra do famoso pintor morretense, Teodoro de Bona. No seu interior, ali, como vocês puderam ver, é realmente muito bonito, todos os detalhes, todas as obras aí, por parte do pintor morretense, Teodoro de Bona. Ela foi batizada como igreja Nossa Senhora do Porto, por uma coisa muito interessante. Digamos, até meio ruim, porque durante a procissão de 1849, a imagem de Nossa Senhora do Porto, que era até então a padroeira da vila apenas, ela acabou caindo durante uma procissão, né, que tinha sido realizada, e acabou fazendo-se em pedaços. Então, no mesmo ano, foi encomendada uma imagem que veio lá da Bahia, esculpida em madeira, com revestimento em gesso, e que acabou dando o nome aí para a igreja de Nossa Senhora do Porto. Ali vocês têm também instalado um sino que veio de Portugal, com o brasão do Império, fundido no ano de 1854, além de uma cruz que data da passagem do século, e um relógio na torre, né, que vocês viram ali, que funciona desde a fundação da igreja, desde que a igreja foi fundada, esse relógio está ativo e está funcionando. A história de Morretes é muito interessante, porque no século lá, 16, essa região aí, onde hoje é a cidade de Morretes, ela era território dos índios carijós. Depois, lá no ano de 1646, foi descoberto ouro aí na região, e aí passou a ser ocupada por mineradores e também por aventureiros que vinham principalmente de São Paulo. Depois, lá em 1721, que foi fundado oficialmente o povoado de Morretes. No ano de 1721, o ouvidor Rafael Pires Pardinho, ele determinou que a Câmara Municipal de Paranaguá me disse e demarcasse 300 braços em quadra para servir de localização da sede da futura povoação de Morretes, que em 31 de outubro de 1733, foi realizada a medição das terras no ponto onde residia o então rendeiro do porto João de Almeida, que foi o primeiro morador a localizar-se nas terras delimitadas. No local, na época, foram construídas apenas duas casas. Uma das casas pertencia a João de Almeida, localizado justamente no morro da igreja, e a outra denominada Casa da Farinha, isso no ano de 1733. O povoamento foi realmente bem lento, até que o capitão Antônio Rodrigues de Carvalho e a sua esposa Dona Maria Gomes Setúbal, eles receberam autorização do Papa para levantar uma capela, que foi erguida ou erigida em 1769, que foi então denominada na época como Nossa Senhora do Porto e Menino Deus dos Três Morretes. A partir da época, então, o lugar teve grande crescimento, tanto com o setor comercial, tornando-se ponto de referência obrigatório aos viajantes da serra, acima e rio abaixo. Outro fato bem interessante também, pessoal, é como que se deu o nome da cidade de Morretes, mas isso eu só vou contar pra vocês no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, não percam, acompanhem, que no próximo vídeo eu vou dar sequência e vou contar pra vocês a origem do nome específico de Morretes no Paraná. Então, se acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho pra você poder receber todas as novas notificações, e se você já é inscrito e assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele joinha, de deixar aquele like, de deixar aquele comentário, porque com certeza sempre vai ser muito bem-vindo e eu agradeço também de coração a todos vocês que têm feito parte do nosso canal, que têm assistido, que têm comentado. Meu muito obrigado a todos vocês e acompanhem na sequência o próximo vídeo. Obrigado.